A preocupação com o genocídio dos povos indígenas ganha destaque com a proximidade do julgamento que discute a reintegração de posse movida contra a demarcação da terra indígena Ibirama-Lacanho do povo Chocley em Santa Catarina. Considerado de repercussão geral pelo STF, o caso servirá de base para todos aqueles que envolvem a demarcação de terras indígenas. O julgamento estava previsto para o dia 28 de outubro e foi adiado pelo STF. A tese do marco temporal poderá ser utilizada para dizer que os povos indígenas só devem reivindicar terras onde já estavam na data de promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Ao contrário da teoria do indigenato, que reconhece o direito dos povos indígenas sobre suas terras como um direito originário, ou seja, anterior ao próprio Estado. O que está em jogo é o reconhecimento ou a negação do direito mais fundamental aos povos indígenas, a terra. E hoje estamos vivendo uma situação muito precária em questão da demarcação da nossa terra. e nós estamos vendo que a situação cada vez mais está se agravando e as autoridades não estão vendo, não estão com tanto carinho vendo a Constituição que nós garantem o nosso direito. E para nós, Guarani do Araçai, é muito preocupante com esse marco temporal. Nós não aceitamos isso. A Constituição já vem dando os nossos direitos e nós estamos lutando já desde antes de 1988. E hoje nós nos encontramos aqui em um lugar precário, uma situação, muitas vezes, que nem se compara, né? Por falta da demarcação da nossa terra. E queremos dizer que nós vamos seguir lutando. E temos certeza que vocês, ministros, autoridades, vão olhar com tanto carinho para nós, mas não só para nós, mas para todo o povo brasileiro, para toda a nação indígena que vem sofrendo essa ameaça de tirar os nossos direitos. Então, queremos aqui que vejam com atenção que esse marco temporal para nós não significa nada. Só significa a Constituição que vale respeitar o nosso direito. Nós estamos sofrendo aqui no lugar, que não é nossa terra, que é uma terra emprestada, que é uma terra acampada. Já faz mais de 20 anos que estamos aqui. Então, por isso, ministro, tem que olhar para o nosso filho. Mas sim, eu não suporto a palavra. Que olhe para os nossos negros, aonde que nós íamos acrescentar nossos filhos e nossos netos. Como que nós íamos criar nossos filhos sofrendo na terra dos outros. Então, nós queremos voltar, que é a nossa terra, a indígena ali, para sair. Eu nasci lá, foi de 1922. Eu estou agora, estou com 99 anos. Então, por isso que nós queremos voltar de novo na nossa terra, que é onde eu nasci. Então, eu quero levar meus filhos, meus netos, mais e os demais, para morar junto com nós lá. Nós saímos expulso duas vezes de lá. E sendo que é a nossa terra, indígena. E nós queremos voltar para lá de novo. Eu não sei muito bem explicar, mas eu sei que nós estamos sofrendo aqui. Então, eu já fui, eu nasci lá. Daí foi expulso, quando eu estiver oito anos de lá. Depois voltamos de novo, 88, 89. Por aí nós saímos expulso de novo. Eu acho que o ministro tem que olhar por isso. Tem que olhar para o nosso sofrimento. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL